Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Eu fui criado como um caboclo no mar Montando um cavalo bravo e subindo e a sair Desde menino aprendi a ter caráter Pois o homem quando fala, se falou tem que cumprir Aprendi cedo, crer no homem lá de cima Se falou, está falado, é assim que ele é Por isso eu digo, vá cuidar da sua vida Vá caçar o que fazer e vê se larga do meu pé Olha, eu quero mostrar aqui pra você Essa maneira da carne não estragar E você cozinhar a carne juntamente com esse fruto aqui Já que você não pode Você não pode comer só carne Se você passar dois, três dias comendo só carne A tendência é você ter sérios problemas intestinais Por isso, essa maneira aqui Aqui está essa palha que você viu Eu peguei, palha de palmeira Você também não pode assar uma carne Ou cozinhar uma carne, no caso que vai cozinhar Em uma folha ou uma palha Que você não tem certeza que não se trata de uma palha venenosa Então essa daqui eu sei que não é Então a ideia é essa Eu vou colocar aqui Porque aqui Vai cozinhar a carne juntamente com o fruto E assim você cozinhar bem a carne Matando assim qualquer bactéria E a fruta fica com o sabor da carne E fica melhor de fazer digestão Agora é só pegar outra e passar o contrário aqui Fazer um pacotinho bem feito Aqui tem muito dessa palha Quanto mais melhor Porque a palha verde O fogo não queima logo Então vai se pesquisar Não, tem muito mais Mas balhe por favor Porque aqui como você trabalha Eu vou colocar uma espé marriages Agora é só colocar ela no fogo. Eu coloquei esse plástico aqui para pegar a água da chuva, porque em uma mata seca o plástico torna uma alternativa se acumular a água da chuva, essa água é potável, não pode demorar muito porque geralmente os insetos morrem, você está vendo essa formiga lá. Achei ali esse fruto aqui, procurei ver que bicho é esse, não consegui distinguir, parece muito com pepina, mas não é pepina. A chance de ser venenoso é muito grande. Não dá de comer não. Gosto de leite. Cuidado de me arriscar não. Não é amargo. Geralmente quando o fruto é venenoso ele amarga ou começa a tremer os lábios. Tem um agudão dentro, ó. Não é comestível não. Com certeza está assadinho, ó, cozida por dentro e o fruto. Gostosinho, gosto da carne. Com certeza tem carboidrato. Essa fruta aqui, quando ela está madura ela fica doce, quando ela está verde ela fica muito ácida. Porém, o jeito aqui cozidinha fica gostosa. Tem uma certa semelhança. É muito gostoso. Muito próximo do gosto do machixe. E a carne também é muito gostosa. Muito boa. Tchau. 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 não coma só carne por muito tempo vai ter problema mas também não saia por aí comendo qualquer fruto que você não conheça é isso aí turma um salve especial para cada um de vocês você que é novo no canal seja muito bem vindo ao nosso canal você que ainda não é inscrito se inscreva no canal não deixe de clicar aqui sem perceber a primeira mão nossos vídeos deixa eu me apresentar e escute o que eu vou falar tá pronto primeiro armadilha é uma mata muito e cheio de taboca né muita taboca ali ó e aí se eu tô uns quase 100 metros de água já tá começando a chover mas eu quero fazer pelo menos quatro armadilhas eu já fiz duas armadilhas de quebra agora eu vou fazer uma armadilha dessa taboca aqui e se der tempo eu vou fazer uma armadilha de arapuca a ideia aqui é muito simples vou cortar aqui ó e vou rachar aqui ó a ideia de quem e de quem está sobreviver dessa você tá com a barriguinha cheia aproveita faça o máximo de armadilha que você possa fazer eu cortei aqui ó e agora vou procurar uma fruta ó e vou fazer um mecânico disparo e vou colocar aqui ó qualquer bicho pássaro que colocar a cabeça que vai pegar isso que eu vou colocar aqui vai desarmar e aí 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 e eu vou ficando por aqui então aguardem a próxima aventura eu fui criado como caboclo no mar montando um cavalo bravo e subindo em açaí desde menino aprendi até caraca pois o homem quando fala se fala odeio cumprir e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti